Novos casos da variante Delta, variante Diana, foram registrados aqui na nossa região, inclusive confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde. Depois de serem confirmados quatro casos em Apucarana, dessa vez confirmado um caso em Rolândia. Eu vou ao vivo com Lamartine Cortes, que tem mais informações e mais detalhes. Lamartine, é a pergunta que eu sempre te faço, né? Nesse caso aí, tem alguma relação com o pessoal de Apucarana? A Secretaria já sabe dizer isso? Ou se é um fato apenas isolado? Se posicionou sobre isso a Secretaria ou ainda não? Boa noite para você. Boa noite, Buganza. Boa noite a todos. Ainda não, Buganza, mas é uma possibilidade muito forte. Portanto, foram três casos confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde, como você mesmo disse. E vamos descrever esses casos, onde foram e quais são essas pessoas. Pois bem, o primeiro esse em Rolândia, de uma mulher de 59 anos. A informação é que ela foi internada, necessitou de oxigênio, já teve alta, teve alta no dia 12 de junho e segue sendo monitorada pela Secretaria Municipal de Saúde lá da cidade. Segundo caso confirmado na cidade de Francisco Beltrão, na região sudoeste do estado, um homem de 60 anos que teve os primeiros sintomas no dia 10 de junho e de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, ele ficou internado, precisou ser entubado e oito dias depois, felizmente, teve alta. Terceiro caso, infelizmente o mais grave, um homem de 28 anos da cidade de Mandaguari, na região de Maringá. Ele teve os primeiros sintomas no mês de abril, precisou ser internado, teve uma pequena melhora, recebeu alta, saiu do hospital. No mês seguinte, o mês de junho, continuou passando mal, teve que voltar para o hospital, foi entubado e, infelizmente, veio a falecer no dia 29 de junho. Portanto, é mais uma morte confirmada aí em decorrência da variante Delta. Agora, óbvio que para nós chama a atenção que é mais um caso confirmado na cidade de Rolândia, que é na nossa região. O que diz a Secretaria Estadual de Saúde, através de uma nota, que todos os casos foram confirmados através de exames que foram enviados para a Fiocruz, no Rio de Janeiro. Portanto, os resultados voltaram do Rio de Janeiro com essa confirmação e que nesta sexta-feira, notícia importante, hein? Hoje, portanto hoje, o Ministério da Saúde enviou uma equipe aqui para a nossa região que vai participar de uma ampliação, ou melhor, de uma investigação ampliada de todos os casos confirmados da variante Delta. Portanto, certamente, esse pessoal do Ministério da Saúde vai estar de olho aí nas pessoas que conviveram com quem já teve confirmação. Em Rolândia, Pucarana, o caso da grávida, que tantas vezes a gente citou aqui no Cidade Alerta. É uma investigação que passa a contar agora com o pessoal de Brasília, do Ministério da Saúde, aqui na nossa região, Bugaza. Certo, Lamartine. Inclusive, a Secretaria Municipal de Rolândia tinha marcado uma coletiva que foi adiada, né? Exatamente. Eles iam passar mais informações. A princípio, a nota que a gente acabou de ler aqui é da Secretaria Estadual de Saúde, dizendo então que esse pessoal... O Lamartine está sem áudio. Eu só vou concluir, então, reforçando mais uma vez. A Secretaria Municipal de Rolândia iria dar uma coletiva sobre esse assunto, mas a Secretaria Estadual de Saúde pediu para que essa coletiva não fosse realizada e, através de notas, se manifestou, como disse o Lamartine. Mais uma vez, a Secretaria Estadual nega uma transmissão comunitária desse caso Delta, da variante Delta, variante indiana. Em qualquer momento, a gente pode voltar com mais informações sobre esse assunto, agradecendo mais uma vez o Lamartine. E quando a gente tiver condição, mais uma vez, com o microfone, a gente volta ao vivo com ele. 18h23. 18h23.